E aí povo lindro deste grande youtubinhos, como vocês estão? Hoje nós vamos falar de dois lançamentos, dez são irmãos desse creme aqui que eu já fiz uma resenha pra vocês. É um creme que tá no mercado há bastante tempo, que é o Bumbum Cream, é o creme pra área dos bumbuns. Tem gente... A área dos bumbuns, né? A área dos bumbuns, as nádegas, né? Nossas nádegas. E que você fala, ai, será que funciona? Aí você passa a primeira vez e fala, caraca, que creme é esse? É muito, muito, muito bom. Eu comprei pra testar esse creme ano passado, me surpreendi demais e até compartilhei com vocês no Instagram. E a gente tem uma resenha aqui, que se você quiser ver depois desse vídeo, vai estar aqui na descrição. Porque hoje a gente vai falar dos irmãos mais novos de Bumbum Cream, que é o Boob's Cream, que é um creme específico pra área dos seios, e o Barriguinha Cream, que é um creme específico pra área da barriga. Vamos começar falando do Boob's, que é aqui, vamos falar de cima pra baixo. Boob's Cream, como o nome já diz, é um creme pra área dos seios e colo. Aí você fala, tá, creme pra área dos seios, o que que é isso? Pra que que serve? Ele é um creme pra você passar nessa área. Ó, deixa eu falar da embalagem primeiro. Essa é a embalagem dele, é uma embalagem que é fácil de você usar, você pega a quantidade que você quiser, ele vem 100ml, ó, e ele tem um cheirinho, gente, muito, muito, muito gostoso, mas bem suave. Diferente do Boob's Cream, caso você já tenha usado, ele tem uma textura um pouco mais macia, sabe? Ele não é tão denso quanto o Boob's Cream. Como ele é um creme pra região do colo e dos seios, ele vai ajudar a dar mais firmeza, além disso, ele vai ajudar a cuidar dessas manchinhas, se você é uma pessoa que tem bastante espinha, mancha fácil, às vezes pelinho encravado, acontece, gente, às vezes aparecem umas manchinhas de pelinho encravado em mim. Se você olhar aqui, eu tô com algumas manchinhas, que era pra tá muito pior, porque eu tava na época, gente, que eu tava tomando roacutan com uma alergia de pele terrível, ainda estou com essa alergia, por isso que ainda tô com essas manchas, e qualquer coisa que eu fazia na minha pele machucava, tipo, um simples ato de coçar machucava, e esse creme tem ajudado muito a deixar a minha pele mais uniforme. A gente ainda tem que continuar passando, porque eu ainda tô com essa alergia. Vamos falar o que tem na formulação. Um dos ativos que eu mais gostei é a rosa mosqueta. Se você der um Google, você vai ver o tanto de coisa maravilhosa que a rosa mosqueta faz, ela é mara, mara, pra clarear mancha. Então, é um produto que você pode confiar que vai ajudar a clarear mancha. Ele tem niacinamida, que ajuda na renovação celular da pele, e como eu falei pra vocês, tem um ativo firmador, que vai dar mais firmeza pros seios. Então, o que você vai fazer? Você vai pegar a quantidade que você acha necessário, vai depender do quanto você quer passar. Do creme, eu vou passar aqui no colo, só pra mostrar. A gente vai passar no colo e nos seios. E uma coisa, gente, é até legal quando a gente massageia os seios todos os dias, diariamente, que a gente ajuda, assim, na circulação, a deixar tudo mais lá pra cima. Então, você vai passar aqui no colo, e nos seios, você vai passar em movimentos circulares e ascendentes. Então, pra dentro, né? Porque você tá botando pra cima. E assim, sempre assim. Passa assim, espalha, que você vai sentir que a pele vai absorver super rápido. E em pouco tempo de uso, você vai sentir a sua pele mais firme. Quando você passa o creme, na primeira passada já, quando você passa a mão assim, você sente a pele mais preenchida. Sabe pele de bebê, que você sente que o negócio tem colágeno? Uma pele preenchida ali. É essa a sensação. Esse é o toque desse creme. Se você fez alguma cirurgia, por exemplo, colocou silicone, qualquer outro tipo de cirurgia que você fez nessa região do colo, dos seios, você pode usar, que ele vai ajudar na cicatrização, vai ajudar a prevenir manchas. E lembrando que ele dá essa firmeza pros seios. Gente, é muito gostoso. É um creme que não pesa, você não vai ficar melequenta, pode ficar tranquila. E a pele absorve super rápido. É deliciosa a sensação que esse creme dá. Quanto ao cheiro, falei pra vocês que ele é cheirosinho, é um cheiro muito suave. Lembra coisinhas de bebê, que tem aquele cheiro gostoso, confortável, só que suave, sabe? Então, pra quem quer esse creme? Pra você que quer clarear mancha, quer dar mais firmeza pros seus seios, quer hidratar essa pele, essa região... Gente, uma pele hidratada é uma pele linda. Imagina você fazendo sua maquiagem com a pele toda ressecada, o acabamento fica feio, né? Então, quando a gente tem uma pele hidratada, fica aquele vício, aquele brilho de que você toma 2 litros de água por dia. Sabe uma coisa que a gente faz muito? A gente cuida muito do rosto e esquece do colo, pescoço e colo. Gente, pescoço e colo envelhece tanto quanto o rosto, porque são as áreas que a gente mais toma sol. Pode aplicar o horário que você quiser. Eu costumo aplicar sempre depois do banho de noite, porque é o tempo que eu mais fico ali com o produto, eu vou dormir e tudo mais. E, gente, a sensação que ele deixa na pele é muito boa. E, povo, eu consegui um desconto pra vocês usando o meu cupom. Vocês vão poder comprar qualquer um desses cremes lá no site deles. Eu vou deixar o link na descrição. Então, se você for comprar ou for indicar pra alguém, fala pra comprar com o meu cupom pra você ganhar um descontão. Vamos agora falar do Barriguinha Cream, que é um creme pra você usar na barriga. Toda essa área abdominal. E, gente, antes de eu falar quais são os atributos e o que esse creme vai fazer por você, a gente coloca, às vezes, muita expectativa nos produtos, achando que eles serão milagrosos. Mas lembra que é tudo um conjunto. Então, se você não toma água, se você tem uma alimentação completamente desleixada, com muito açúcar, coisas que não fazem muito bem, muita gordura, muita fritura, a gente tem que se ajudar também. Então, ele é um creme que vai complementar e vai te ajudar a cumprir os seus objetivos. Por exemplo, você que quer trazer mais hidratação, mais firmeza, enfim. É tudo um conjunto, tá? Então, a gente não pode apostar tudo e achar que o produto não tá fazendo o papel dele, porque é um produto que funciona, que eu tô usando já há mais de três semanas, e ele é maravilhoso, mas que tudo precisa ser um conjunto na nossa vida. Esse creme aqui, ele tem 200ml, é do mesmo tamanho do Bumbum Cream, ó, um cremão. E uma coisa que eu quero falar pra vocês, esses cremes, eles rendem absurdamente, porque ele tem uma textura que ele rende, assim. Você passa um pouco o negócio, dá pra espalhar bastante. E qual que é o objetivo desse creme? É ajudar você a evitar o aparecimento de estrias, acumular gordura na região da barriga, flacidez e também no ressecamento. A formulação dele. Primeiro que ele tem um agente, um ativo, um agente, um ativo patenteado que chama Scopariani, que ele ajuda nessa questão da gordura. Então, ele vai reduzir as gorduras e ajudar na formação de fibra do colágeno, deixando essa área mais colagenada, aquela pele firme, sabe, de colágeno. Ele também tem óleo essencial de capim e limão, tanto que você consegue sentir um cheirinho cítrico muito bom. É bem suave, bem gostosinho. E manteiga de manga na composição. Como que você vai usar o Barriguinha Cream? Depois do banho, você vai passar toda nessa região abdominal, eu até passo dos ladinhos, e em movimentos pra cima, sem dentes circulares. Aí você vai massagear até o seu corpo absorver. Estou aqui editando o vídeo, e percebi que eu não deixei claro pra vocês uma questão. Qual que é o meu objetivo usando o Barriguinha Cream? É trazer mais hidratação pra essa área, e ajudar a clarear as manchinhas que essa alergia me trouxe, tá, gente? Porque eu falo de outras questões que ele traz, que é evitar o aparecimento de novas estrias, então ele vai ajudar a dar mais elasticidade pra nossa pele, e também a questão de gordura. Então esse não é o meu objetivo com o creme, é mais mesmo trazer uma firmeza, uma hidratação, e ajudar a clarear as manchas. Beleza? Agora vamos continuar o vídeo. Gente, é muito rápido. Você passa, a pele já absorve, não fica melecado, não fica aquela coisa grudenta, ainda mais no calor, né, que passar creme é um negócio que você fala, ai, fica grudenta, não fica. Quem gostou e quiser testar, usem o meu cupom de desconto que tá aqui na tela. Se você quiser saber sobre o Boom Boom Cream, eu fiz uma resenha completa dele aqui, ó. Só clica na tela. Tchau, tchau.